Eu sei que o meu pranto é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer Por seu amor, por te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer Te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes amando a gente acaba por odiar Às vezes amando a gente lover Meus olhos brilham quando te vejo Meus lábios tremem de desejo As pernas lambeiam quando sente o teu calor O meu coração só fala de amor Será que só eu estou apaixonado? Será que você não sente nada por mim? Os meus sentimentos só falam de você Eu só tenho medo de um dia te perder É paixão, é loucura É desejo, é amor O meu corpo te procura Transpirando de amor Ai, é amor Ai, é amor Ai, é amor Ai, é amor É paixão É loucura É desejo, é amor O meu corpo te procura Transpirando de amor É desejo, é desejo, é desejo É desejo, é desejo, é desejo É desejo, 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 é desejo O meu peito gritando, te amo, te amo, te amo. Pode beber, só não pode chorar, passas livres. Pede em Luiz Costa. Entre ser só seu amigo e não ser nada, prefiro ser nada. Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la. E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém. É esse dia aí, é justamente esse dia Que eu não quero que aconteça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com o meu peito gritando, te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com o meu peito gritando, te amo, te amo Te amo E se um dia você me chamar Pra conversar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com o meu peito gritando, te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com o meu peito gritando, te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com o meu peito gritando, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com o meu peito gritando, te amo, te amo Te amo Oi, com o meu peito gritando, te amo... Eu vouazar só E o meu peito gritando, te amo Harriet Às vezes a minha cabeça parece faltar parafuso Estão me chamando de louco, é você, está me deixando confuso Quem vê meu olhar tão distante, já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento e até escuta aqui o meu coração Bate tum 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 de saudade, doido querendo você Vem trazer esse amor, arrancar minha dor de suave ferida Bate tum 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 de saudade, volta correndo pra mim Vem dizer que sou seu, traz de volta o que é meu É você minha vida As vezes a minha cabeça parece faltar parafuso Estão me chamando de louco, é você, está me deixando confuso Quem vê meu olhar tão distante, já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento e até escuta aqui o meu coração Bate tum 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 de saudade, doido querendo você Vem trazer esse amor, arrancar minha dor de suave ferida Bate tum 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 de saudade, doido querendo você Volta correndo pra mim, vem dizer que sou seu Traz de volta o que é meu, que é você, minha vida Música 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 Quanto mais eu penso em me deixar Música Mas eu sinto que não posso Música Coisa me prendia a tua vida Música Muito mais do que devia Música Quando é noite de regresso você briga Música Por qualquer motivo Música Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais me ver Música Música Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Já não consigo esquecer as solíces Você diz nessas horas Já tentei, mas não posso Tem impressão que esse amor Que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda E diz que você não me deixes, meu amor Oh meu amado Porque brigamos Não posso mais viver assim E sempre chorando Oh minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Verde em Luiz Costa Outra vez, meu coração te procura Outra vez, a solidão me tortura E eu aqui, com esta saudade bandida Falta amor, falta você minha vida Vem viajar no meu corpo, traga os sonhos meus Traz de volta o meu sorriso, pelo amor de Deus Estou perdido de desejos, estou apaixonado Aborrecido, coração magoado Mas não tem jeito, eu quero ter você Estou perdido de amor, estou de mal com o mundo Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito, eu quero ter você Preciso de você Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz-me a vontade, vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz-me a vontade, vem me dar prazer Sem seu amor tudo é saudade Faz-me a vontade, vem me dar prazer Muitas vezes ela abriu E o coração pra me entregar o seu amor E eu feito idiota inconsequente Nunca parei pra ouvir Confesso que eu tinha em minhas mãos A joia rara e não dei valor Não cuidei, não lapidei Então dancei, tenho que admitir Hoje minha vida é só beber e chorar Meu travesseiro é a mesa de um bar Desculpe esse vexame Por me descontrolar assim É que a saudade está doendo em mim Pode ser duro na queda, tem coração de pedra Mas quando um grande amor vai embora Aí o homem só ora Aí o homem chora Pode ser duro na queda, tem coração de pedra Mas quando um grande amor vai embora Aí o homem só ora Aí o homem só ora Marqueus Maia pra você Muitas vezes ela abriu o coração Pra me entregar o seu amor E eu feito idiota inconsequente Nunca parei pra ouvir Confesso que eu tinha em minhas mãos A joia rara e não dei valor Não cuidei, não lapidei Então dancei, tenho que admitir Hoje minha vida é só beber e chorar O meu travesseiro é a mesa de um bar Desculpe esse vexame Por ter me incomportado assim É que a saudade está doendo em mim Pode ser duro na queda, tem coração de pedra Mas quando um grande amor vai embora Aí o homem só ora Aí o homem só ora Pode ser duro na queda, tem coração de pedra Mas quando um grande amor vai embora Aí o homem só ora Aí o homem só ora Pode ser duro na queda, tem coração de pedra Aí o homem só ora Aí o homem só ora Aí o homem só ora É que a saudade está doendo em mim Mas quando um grande amor vai embora Aí o homem só ora 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 Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaço Está em pedaço Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos É matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração Música Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaço Está em pedaço Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração O seu corpo é uma fonte de desejo Que fascina com seus beijos Tudo que faz lembrar você Te vejo em meu sonho, um pensamento Não te esqueço um só momento Este amor que me faz sofrer No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito seu nome Distante assim, é tão ruim Isto me dói demais Preciso tanto do seu amor Que com ele eu tenho paz Pobre de mim Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Teu amor é uma semente O meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Aí vai um abraço Ao meu amigo José Ônitras Um abraço de Laís, seus teclados E essa rapaziada que tá curtindo Laís No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito seu nome Distante assim É tão ruim Isto me dói demais Preciso tanto do seu amor Que com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Vivendo assim Sem ter você aqui Teu amor é uma semente O meu coração é jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Olha lá mais Olha lá mais Perseguindo seu olhar Em cada rua em que eu passei Em cada esquina em que eu parei Tentei te encontrar Em cada rua se eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vacio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar assim sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom Pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Em cada rua se eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vacio no coração Mas esse vacio no coração Me diz que não vai dar Como é que é Como é que é Onde você anda Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar assim sozinho sem te ver Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Mas sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom Pra se amar Amar Preciso te encontrar 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 Valeu galera Obrigado até a próxima Seguro! E essa é pra galera que curte o Marquinhos Maia O nosso novo sucesso! Nessa vida não dá pra ficar sem um grande amor Um alguém que te ama e que te dê valor É por isso que eu tenho medo de te perder Você é a pedra preciosa do meu viver É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero comigo É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo Essa vida sem você Sim É você que eu quero sem É você que eu quero porqueade É você que eu queroeses É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo Nessa vida não dá pra ficar sem um grande amor Um alguém que te ame, que te dê valor É por isso que eu tenho medo de te perder Você é a pedra preciosa do meu viver É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo Nessa vida sem você É como o céu sem as estrelas Eu não posso mais ficar Nem mais um minuto sem o teu olhar É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo Ah, paixão, mais um sucesso apaixonado Valeu! Te liguei para testar o seu amor E mudei para testar o seu amor E mudei a minha voz naquele instante Te falei coisas que mexem em emoção Te falei coisas que mexem em emoção Me falou que tem por ele O maior amor do mundo Disse tudo e logo revelou Meu nome Meu nome Meu favo de mel Pedaço do céu Do meu coração Você Você Meu raio de luz A luz que conduz A nossa paixão A paixão Mas você Me responda Tão decidida E havia em sua vida Outro homem Me falou que tem por ele Me falou que tem por ele O maior amor do mundo Disse tudo e logo revelou Meu nome Você Meu favo de mel Pedaço do céu Do meu coração Você 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 Meu raio de luz A luz que conduz A nossa paixão Você Meu favo de mel Pedaço do céu Pedaço do céu Pedaço do céu Do meu coração Você 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 Meu raio de luz A luz que conduz A nossa paixão A nossa paixão Mais um sucesso Pra você curtir Vai por aí Com uns e com outros E passa por mim Faz pouco de mim Faz pouco de mim Anda muito bem Com todos menos comigo Seus olhos são São verdes Bofetadas No meu coração Me dizem que não E vai por aí E vai por aí Com todos menos comigo Já cheguei a pensar Nunca diga jamais Pra não errar Essa história de amor Vem que pode virar Que você vai ficar Com todos menos comigo E vai só de rir Diante de mim Representa o papel De serei a feliz E perde seu controle Com todos menos comigo Já cheguei a pensar Mais de uma vez De fazer infeliz Te provoca prazer Dizer que faz amor Com todos menos comigo E o contato para show 84 Natal Rio Grande do Norte 8862 9026 Alvivaço pra vocês Oh, oh, oh Yeah, yeah Isso aqui vai, meu amigo É vamos Porque eu tenho sempre que pedir Porque eu tenho sempre que aceitar Toda vez que eu peço um carinho Você sempre dá um jeitinho De fugir e me deixar Porque eu tenho sempre que aceitar Toda indiferença em seu olhar Você quer que eu seja do seu jeito Eu digo não Eu não aceito Mas não deixo de te amar Eu quis fugir dessa paixão Desse encanto Desse amor que eu quero tanto E nem sei como evitar E nem sei como evitar E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais Eu quis fugir dessa paixão Desse encanto Desse amor que eu quero tanto E nem sei como evitar E ainda vem você e diz Eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais Eu quis fugir dessa paixão Desse encanto Desse amor que eu quero tanto E nem sei como evitar E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais E ninguém mais E ninguém mais Eu venho vindo Boi, eu vou cortando a estrada Quero mandar um abraço Que linda do meu mundo Que linda do meu mundo Alô, eu vou cortando a estrada Lá da Baixada Em breve já lemos aí O rio tá calmo E a Baixada E a Baixada E a Baixada vai nadando Veja aquele boi berrando E a Baixada E a Baixada E a Baixada vai dar um abraço E a Baixada vai dar um abraço Digo, eu vou cortando a estrada Já é a Baixada E a Baixada, eu vou cortando a estrada 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 Lamentando, esperando por ti Eu nunca pensei Que eu iria te amar tanto assim Que o meu amor é tão grande Que assim no instante fosse chegar ao fim Já bebi demais Por causa desse amor Já é de madrugada E você não vem E você jurava Que seu amor Não era de mais ninguém As horas não passam E eu é te esperar Será que está com outro amor Em meu lugar Eu nunca pensei Que eu iria te amar tanto assim Me deixou esperando Triste e lamentando Esperando por ti Eu nunca pensei Eu nunca pensei Que eu iria te amar tanto assim Que o meu amor é tão grande Que assim no instante Que assim no instante fosse chegar ao fim Eu nunca pensei Que eu iria te amar tanto assim Que eu iria te amar tanto assim Eu nunca pensei Eu nunca pensei Eu nunca pensei Eu nunca pensei Que eu iria te amar tanto assim O meu amor é tão assim O meu amor é tão grande Eu nunca pensei 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 Estou com o chão do chão do chão do chão Estou com o chão do chão do chão Estou com o chão do chão do chão Estou com o chão do chão do chão Actualizais Atualizais 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 atualiza isso atualiza isso música atualiza isso atualiza isso atualiza a gente trekka e eu vou atualizar atualiza a igreja e o traque eu vou atualizar a desatualiza isso atualiza isso Música, pra música, pra atualizar isso, atualizar isso, música, pra música, pra Não leva, amor? Não leva, amor? Atualiza, atualiza aí, nos trecos aí, amor, atualiza, atualiza aí, nos trecos aí, amor, atualiza Essa eu vou mandar pro André, viu? Não vai chorar não, ele vai gostar Bom, vou mandar pra ele, lá em Betinho, pro André de Faustino Vai pra você, André Por que você finge que não me percebe? Quando passo lá por sua rua, você corre e se esconde de mim Por que você não enfrenta a verdade? Pois quem tem a realidade, joga fora as chances que tem Você é o sonho que eu tenho na vida E o caminho dos meus descaminhos E a esperança que eu nunca perdi Você não precisa entregar os pontinhos Tem a terra ao meio dos caminhos Eu irei de encontro a você Você tem que vir encostar no meu peito Pra entender que não há preconceito Entre o homem e sua mulher Então, nossas vidas serão como antes Sem distância Sem distância pra sentir saudade Você é o sonho que eu tenho na vida Você é o sonho que eu tenho na vida E o caminho dos meus descaminhos E a esperança que eu nunca perdi E a esperança que eu nunca perdi Você não precisa entregar os pontinhos Velha terra ao meio dos caminhos Velha terra ao meio dos caminhos Eu irei de encontro a você Você é o sonho que eu tenho na vida Você é o sonho que eu tenho na vida E o caminho dos meus descaminhos E a esperança que eu nunca perdi Você é o sonho que eu nunca perdi E a esperança que eu nunca perdi 어주a você Você não precisa entregar os pontinhos Bem da terra ao meio dos caminhos Eu irei de encontro a você Você é o sonho que eu tenho na vida E o caminho dos meus descaminhos E a esperança que eu nunca perdi Você não precisa entregar os pontinhos Vem a terra ao meio dos caminhos Eu irei te encontrar você Vai pra você André, meu amigo do coração E a esperança que eu nunca perdi 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 Eu nunca perdi